Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou conversar um pouco sobre a síndrome de Wendy. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na e-book de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você perdeu. Quando a gente fala em síndrome de Wendy, não é uma síndrome que está no DSM, não é nada oficial, mas existem algumas características que a pessoa possui que a gente pode enquadrá-la nessa síndrome, que é basicamente, na maioria das vezes são mulheres, que acabam servindo de uma forma excessiva ao outro. Este outro, na maioria das vezes é um homem, ele sofre muitas vezes da síndrome de Peter Pan, também não é uma síndrome que está no DSM, não é oficial, mas vocês vão entender um pouco. Antes de falar da síndrome de Wendy, vou falar um pouco da síndrome de Peter Pan, tá? Porque eles são complementares, é como se um precisasse aí do outro para dar aquele match, tá? Então, o sujeito que tem a síndrome de Peter Pan é aquele meninão que não quer crescer, que não quer assumir responsabilidade, é aquele cara que não para em relacionamento nenhum, claro, né? Quem é que vai aguentar tanto tempo um cara desses? Não assume compromisso com nada, muitas vezes não para nem o trabalho, fica pulando de trabalho em trabalho, sabe aquele cara que não consegue criar vínculos, não consegue criar conexão emocional, muitas vezes só fica jogando videogame, quer que o outro faça as coisas por ele, é um folgado, está sempre numa dependência do outro, seja financeira, seja emocional. Para ficar com um cara desses, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma síndrome complementar a ele, na verdade, que é a síndrome de Wendy. Então, a mulher que possui essa síndrome é a mulher que serve de uma forma excessiva ao outro, né? Ela não se coloca no centro de sua própria vida, ela sempre está tentando se adaptar ali ao outro, né? Fazendo coisas que, na realidade, ela não deveria fazer, sendo a mãezona do cara, né? Às vezes tem mulher, gente, que põe até comida no prato para o cara, faz tudo, que banca o cara financeiramente. Veja bem, não tem nenhuma questão com a mulher que, se o cara está desempregado, momentaneamente ela dá uma ajuda e tal, nenhum problema. Eu estou falando bancar mesmo, de comprar tudo para o cara, fazer os gostos dele. Isso é completamente errado, né? Porque isso faz com que a relação, ela chega num patamar onde ela fique até pesada para a mulher, né? Fica algo mais tóxico, porque essa mulher, ela só dá, só dá, só dá. E muitas vezes não tem nada, absolutamente nada, em troca, né? Então, assim, é interessante você se autoanalisar, né? Pensar, será que eu estou fazendo mais do que eu deveria na relação? É aquele tipo de mulher que fala, não, não tem problema, deixa que eu faço. Não, não, eu tenho, toma aqui o dinheiro. Não, sempre, ela não quer causar nenhum desconforto ao outro, porque ela tem medo na realidade da rejeição, ela não quer ser rejeitada. É uma mulher totalmente insegura, tá? Ela tem bases aí muito cambaleantes em relação ao seu ego. Ela não é uma mulher segura, uma mulher dona de si, ela sempre acha que se ela ficar fazendo tudo o que o outro quer, o outro vai sempre ficar com ela. Ou seja, ela quer esse outro, custe o que custar, custando até a saúde mental. Porque quando você tenta encaixar o seu pé em um sapato que não lhe cabe, isso causa feridas no pé, certo? É a mesma coisa no relacionamento. Você está ali se desgastando emocionalmente, fisicamente até mesmo. Tem mulher que o cara não faz absolutamente nada. A mulher, ela chega do trabalho cansada, ela vai lavar a louça, vai fazer jantos, às vezes o cara ficou o dia inteiro em casa e não fez nada. E ainda ela se acha na obrigação de servir sexualmente a este sujeito, né? Então, assim, isso implica em muito sofrimento físico e emocional para a mulher. Reveja os seus conceitos. Obviamente, não estou falando aqui contra o serviço, né? Você pode agradar o seu parceiro, né? Fazer uma gracinha, fazer uma comidinha diferente, mas não de uma forma excessiva. E tem que fazer quando o sujeito merece também, né? Então, assim, será que esse sujeito está merecendo essa lingerie nova, bonitona que você comprou? Tem gente que não vai no real, gente. E aí não dá, né? Aí a mulher fica lá fazendo tudo para o cara, gastando dinheiro, se produzindo, sem o cara reconhecer isso. Então, tem que haver o quê no relacionamento? Tem que haver reciprocidade. Se eu dou um real, ele tem que dar um real também. Aí eu dou um real, ele tem que dar um real, entendeu? Se só você dá um real, um real, um real, e o outro não dá nada, não está tendo reciprocidade. Então, você só... E isso é importante entender. Não que eu esteja falando que você só vai fazer as coisas pensando no retorno. Ah, eu vou fazer isso porque ele vai me dar isso. Não! Eu estou falando o seguinte, você faz uma coisa ali, mesmo sem você perceber, ele depois faz alguma outra coisinha. Exemplo do que eu estou falando. Um dia você faz uma janta super especial. Aí, no próximo final de semana, ele faz um café da manhã maravilhoso para você. Ou seja, os dois estão trabalhando ali para a relação ser fluida e ter uma continuidade harmoniosa. Não só você, 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 você. E quem é assim, tem tendência a ser assim em todos os aspectos da vida. Tem tendência a ser assim em relação à amizade, e ela não trabalha, são as famosas trouxas, né? O pessoal pisa e faz o que quer porque a pessoa tem medo de ser mandada embora. Então, o chefe é assediador, faz e acontece, ela fica com o bico calado. Então, os colegas de trabalho não fazem o trabalho deles, sobra mais para ela, ela não fala nada porque tem medo de rejeição, medo de ser mandada embora, medo, 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 medo. Acaba com isso. A melhor forma da gente acabar com esses meses de trabalhar, fortificar o nosso ego, através de uma boa terapia, tá? É necessário sempre se autoanalisar para buscar o seu autodesenvolvimento. Se você quiser ser uma mulher empoderada, uma mulher forte, dano a si, você tem que investir em você e parar de querer satisfazer o outro às custas do seu bem-estar, sabe? E outra, se não gostar, caia fora da sua vida. Você não tem obrigação nenhuma de agradar a ninguém, de agradar a senso estético. Porque tem mulher que, muitas vezes, o cara fala assim, ah, tá gordinha, hein? Precisa emagrecer. A mulher fica lá, se matando na academia, faz uns regimes muito loucos aí, sem acompanhamento profissional nenhum. Mulher quer cortar o cabelo? Curtinho, sim. O cara fala, não gosto de cabelo curto. Aí a mulher fala assim, porque ele não corta o cabelo. Pelo amor de Deus, se você quer cortar o seu cabelo, se você gosta de cabelo mais curto, corte o seu cabelo, sim. O seu cabelo é teu, pertence a você, somente a você. Ninguém menos do que você. Então vai lá e faça. Roupa. O cara chega e fala assim, hum, tá meio curto, e troca. A mulher vai lá e troca. Ah, é? Tá meio curto? Eu gosto. Eu gosto dessa roupa, sim. Gente, eu não tô falando que você não... De novo, porque assim, eu não quero ser malinterpretada aqui. Quando a gente tá num relacionamento, obviamente, a gente leva a opinião do outro em consideração. Afinal, se não levar, ele vai ficar sozinho, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é que a opinião do outro tem que ser colocada de uma forma democrática. Ele não tem que impor a você nada. Ele pode até falar assim, Ah, amor, eu prefiro o seu cabelo mais longo. Eu prefiro o seu cabelo mais longo. Entende? É diferente de eu não gosto de cabelo curto, não corta. Entende o que eu tô falando? Só pra gente deixar bem claro aqui, pra não ficar também uma coisa muito... Como se fala? Fundamentalista, né? Exageros. Gente, equilíbrio nunca é demais. Aliás, o equilíbrio é fundamental numa relação. Nem pra cá, nem pra cá. Vamos tentar achar o meio termo aí. Obviamente que a gente num relacionamento também vai fazer uns agrados, vai receber uns agrados. O que eu tô falando é do estrelho. É de só você fazer. Só você se esforça. Só você faz tudo nesse relacionamento. Só você compra a lenda de rir, só você quer ir pra um lugar diferente, só você faz a via... Entende o que eu digo? É isso. E você de casa? O que que você achou disso tudo? Me deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.